Não estava esperando, não havia pensado, simplesmente aconteceu Justamente hoje, não sei porquê, me pego pensando em você Nunca antes me havia costado tanto, desatar-me de uma mulher E é precisamente hoje, não sei porquê, me está passando com você Não estava esperando, não havia pensado, simplesmente aconteceu E justamente hoje, não sei porquê, me pego pensando em você Até hoje, nunca foi tão difícil Separar-me de uma mulher E justamente hoje, não sei porquê, me pego pensando em você Não estava previsto, não estava pensado, simplesmente aconteceu E é precisamente hoje, não sei porquê, me está passando com você Não estava previsto, não, não estava pensado Não estava previsto, não sei porquê, me pego pensando em você Simplesmente aconteceu E é precisamente hoje, não sei porquê, não sei porquê, meu pensamento em você Não estava passando, não sei porquê, me está passando Me está passando, me está passando com você Está passando, me pego pensando em você Me está passando, me está passando com 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 você E é precisamente hoje, não sei porquê, me está passando com você Não estava esperando, não estava esperando Não estava esperando, não havia pensado Simplesmente aconteceu Simplesmente aconteceu E Justamente hoje, não sei porquê, me pego pensando em você Não sei porquê, me pego pensando em você Não estava previsto Não sei porquê, me pego pensando em você Não estava previsto Não estava previsto Não estava previsto Música